Bom, e eu já começo o programa falando de saúde, gente, e de uma especialidade que tem ajudado muitas pessoas na cura de várias doenças. É a osteopatia. Você sabe o que é? O Tudo de Bom, claro, foi em busca da resposta e mostra pra você agora. Vamos acompanhar. E é aí que entra a osteopatia. É uma técnica que visa tratar os desalinhamentos da nossa coluna, não só da coluna, mas do nosso corpo em todo. O doutor Andrew Taylor Steele, criador da osteopatia, acreditava que todas as partes do corpo têm uma relação entre estrutura e função. E toda doença se origina de um distúrbio na harmonia da estrutura. Por meio da osteopatia, a realização de alguns procedimentos ajudam o corpo a se curar sozinho. Tem alguma contraindicação, alguma restrição pra fazer esse tipo, usar esse tipo de tratamento? Sim. Uma delas é pessoas que têm amartrose já em casos muito avançados, né? Pessoas que têm câncer nos ossos também não é indicado. Pessoas com problemas neurológicos também, né? Uma pessoa, por exemplo, se tiver acamada, a gente não vai conseguir fazer porque também não tem o feedback dessa pessoa pra nos relatar. E também pra aquela pessoa que ela não tá apta ao tratamento. A pessoa tem que querer fazer porque a gente tá sempre perguntando como é que você está se sentindo. Se a pessoa já fica com aquela restrição ao tratamento, com certeza ela não é indicada pra esse caso também. A osteopatia é diferente da reeducação postural global ou a RPG, como nós conhecemos, por alguns fatores. O RPG, enquanto ele busca o tratamento de forma a reestruturar a coluna pra melhora da postura, né? O realinhamento postural, a osteopatia ela vai causar o que que está tratando essa... Tratando o que tá levando a essa má postura. Então procurando a causa, né? Algum músculo que ele está sendo encurtado, né? A face que ela não está... ela está mal aderida. E assim como outros órgãos também. Mas obter os primeiros resultados com o tratamento feito pela osteopatia Dependem de um número mínimo de sessões. E cada caso é um caso. Na primeira sessão é feita uma avaliação criteriosa sobre o paciente, né? Sobre o caso. Então se... aí nessa sessão é que a gente consegue identificar. Num consultório que eu atendo eu acabo sempre pedindo pro cliente no mínimo 10 sessões. Então no mínimo 10 pra quê? Porque nessas 10 sessões eu vou obter um resultado legal com o cliente. Alguns precisam de mais, outros com menos. Tem casos que às vezes com uma única sessão já é o suficiente pra tratar. Então tudo vai de acordo com a avaliação que é feita no primeiro dia de atendimento. Judson é maquiador. Tem um dia puxado. Por causa disso acabou forçando demais a coluna cervical. A solução veio com a osteopatia. Geralmente pescoço, ombro, pernas mesmo, né? Por conta da circulação, muito tempo em pé. Então isso causa um certo desconforto. O que é que você tá achando da osteopatia? Ah, maravilhoso. É realmente algo que faz bem pra saúde e pra me sentir melhor. A osteopatia, ela trata tanto a questão de tratamento específico pra doenças, quanto pra preveni-los. Então ela pode ser, sim, considerada como uma prevenção. Gente, muito bacana. Eu não tinha ouvido falar ainda da osteopatia. E quando a gente foi gravar essa reportagem lá com o pessoal da Vanessa, lá na Vivaça, foi muito interessante. Porque você viu, ele se contorce todo. Ela faz com que você tenha uma flexibilidade no seu corpo, que às vezes nem você sabe que tem. E o corpo, ele se cura a partir dali. É muito interessante essa técnica, viu? É muito interessante.